Deu pra ganhar dinheiro? Já? Comprar casa, carro, tudo? Carro tem. A casa tá a caminho. O carro, graças a Deus, já consegui, com a ajuda dos meus pais também. Como eu disse, são minha base aí, é quem segura meus PRMs. E hoje, graças a Deus, eu vivo de música, eu consigo viver de música. Mas, e tamo voltando aí devagarzinho aos shows, enfim, se readaptando. É uma sequência de normas que a gente tem que seguir. Não pode banda completa, não pode muito barulho, ter restrição de horário. Tudo isso prejudica a gente. Mas, pelo menos, tá voltando. Pouco a pouco tá voltando.